Depois de um ano e meio de pandemia, o Hospital Municipal São Benedito, referência no tratamento à Covid-19, está se preparando para voltar a receber os pacientes não-Covid. E a gente está aqui com o Vinícius Cavalcante, que é gestor da empresa Cuiabana, que gere aqui o Hospital São Benedito. E é justamente isso, né, Vinícius? O hospital está começando a se preparar, vai ter que passar por alguns procedimentos para receber os outros pacientes que não sejam tratamento da Covid, né? Exatamente. Nós aqui da empresa Cuiabana, né, fazemos a gestão do São Benedito, o Hospital Municipal de Cuiabana, HMC. Nós estamos usando o nosso, voltando o São Benedito justamente para que esses pacientes que estão sendo feitos as cirurgias lá no HMC possam ter uma qualidade e aqui nós estamos usando, por enquanto, 20 leitos de retaguarda para esses pacientes. E aí, por enquanto, foram feitas todas as asepsias, estão sendo feitas algumas também, e para voltar gradativamente a atender a nossa população. E é isso que eu ia te falar. Como o hospital estava como referência na Covid-19, é necessário todos esses procedimentos sanitários para que os pacientes não-Covid consigam ser atendidos aqui também, né? Exatamente. É justamente que nós, de forma muito responsável, fizemos, estamos seguindo todos os protocolos, né, para poder fazer essa retomada de forma responsável também para esses pacientes, por enquanto, retaguarda. E aí, conforme também for saindo as licitações que estão já em desenvolvimento, para que voltamos às cirurgias eletivas aqui para o Hospital São Benedito. E é justamente isso que eu ia te perguntar. As cirurgias eletivas é um dos procedimentos que vão ser atendidos aqui no Hospital São Benedito e a população, ela anseia muito por isso. Já tem uma previsão para que esse atendimento normal aos pacientes não-Covid comece aqui no hospital? Exatamente. Só lembrando que, assim, lá no HMC nós estamos fazendo as cirurgias que eram realizadas aqui, principalmente as de urgência, pois o estado, muitos pacientes, então estamos atendendo muitos desses pacientes que estão, assim, na nossa lotação máxima hoje no HMC. E assim que forem realizados já todo o processo de licitação, que já está em procedimento, quanto antes voltaremos a fazer essas cirurgias eletivas. Então, por enquanto, já de imediato, como você disse, 20 leitos estarão disponíveis, né, também, principalmente aqueles pacientes que estão aguardando o home care também, pelo que a gente viu, mas tão logo os outros procedimentos voltarão a ser feitos aqui no hospital. Exatamente. Então, assim, esses pacientes já estão aqui já no São Benedito, tá? Começamos já essa retomada e, justamente, aguardando o home care, muitos também de longa permanência, para que podemos girar leitos e aumentar essas cirurgias de urgência que estamos fazendo, né, de neuro, de ortopedia e outras lá já no Hospital Municipal de Cuiabá. Obrigado, então, Vinícius. É isso, né, gente? Com os números baixando aí da Covid-19, número de casos, número de mortes também, voltando mais ou menos à normalidade, isso também está refletindo nos hospitais. Então, tão logo, o Hospital Municipal São Benedito vai voltar a atender os pacientes não Covid. É isso. Mais detalhes? Fique sempre ligado com a gente aqui, viu? Leia agora ponto com ponto BR.